Oi gente! O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, como vocês estão vendo aí no título. É mais um bate-papo, eu vim trazer pra vocês aqui o primeiro vídeo da série Papo de Maquiadora, uma nova série aqui do canal. Eu tô muito feliz de trazê-la pra vocês, já que eu sou maquiadora profissional e vai ser um prazer dividir algumas situações e até aflições com vocês. Se você é maquiador, com certeza você vai se identificar aqui com esse vídeo de hoje. Não com tudo, você não é obrigado a concordar com tudo, né? Cada um passa pelos seus problemas sozinhos, mas eu acredito que você vai concordar com a maioria. E se você não é maquiador e pensa em ser, por favor, não desista apenas com a parte negativa desse vídeo, tá? Foque nas positivas e a negativa você vai tirar de letra. Hoje eu trouxe aqui oito itens pra vocês, né? São quatro vantagens e quatro desvantagens de ser maquiadora. Eu, como maquiadora profissional, já atuo na área há algum tempo, eu tenho base pra falar pra vocês. E mesmo que eu estivesse nesse ramo apenas dois meses, eu saberia falar pra vocês, porque eu acho que todo mundo passa pelo que eu destaquei aqui pra trazer pra vocês. Então, vamos lá? Primeira vantagem de ser maquiador não é bem uma vantagem única e exclusiva da profissão maquiador, maquiadora, né? Porque eu acho que, independente do ramo, independente da profissão, quem faz o que quer, quem trabalha com o que ama, né? Uma vantagem já é a satisfação pessoal, a realização pessoal. Então, a primeira vantagem de ser maquiador é realmente essa satisfação pessoal de trabalhar com o que você ama, de trabalhar com o que você quer, o que você gosta. Isso, pra mim, não tem preço. É realmente muito bom, maravilhoso ser maquiadora. Eu amo, não atuo. Eu faço isso com o maior prazer da minha vida. Me desloco da minha casa pra casa dos clientes. Faço domicílio, recebo na minha casa. Faço salão de beleza, faço onde for, porque eu amo, amo maquiar as pessoas. Então, isso pra mim já é uma vantagem sem tamanho. Acredito que se você quer ser maquiador, é porque você tem essa vantagem, esse desejo e vai ser satisfatório pra você também. Mas, em contrapartida, temos aí a primeira desvantagem. Qual será a primeira desvantagem? Pois é. Assim como todo serviço que você faz com todo o seu amor, carinho e dedicação ganha pouco, existe a desvalorização da mão de obra. Pois é. Infelizmente, as pessoas ainda têm o pensamento muito arcaico de achar que tudo que você faz manualmente, por ter o dom, por saber fazer, não merece ser pago, né? Como é que pode, gente? Quer que eu trabalhe de graça? Como assim não pode? As pessoas querem que eu maquie de graça? Querem que eu maquie por mirréis? Não, não pode, gente. Então, é uma desvantagem muito grande. Acho que não apenas de maquiador, mas todo mundo que trabalha com serviço. Costureiro, cabeleireiro, todo mundo que trabalha nesse ramo de estética, ou que faz mesmo na mão de obra, bota a mão na massa mesmo, passa por esse tipo de frustração que é das pessoas, né? Tá sempre pedindo desconto, pedindo desconto. E se você fala, custa X. A pessoa diz, meu Deus, só pra fazer isso? Poxa, se você não sabe, valoriza aí a profissão da colega. Se você não sabe fazer um delineado, por favor, valoriza quem sabe. Se você não sabe fazer um contorno, não quer sair com aquela chinelada, valoriza quem sabe. Quem vai te deixar mais bonita, mais atraente, quem sabe se você ama de um namorado por aí, menina, pelo amor de Deus, valoriza a profissão da colega. Só que tem gente que valoriza, tem gente que valoriza, ama e vai atrás. E essa é a segunda vantagem, que é a transformação de quem ama, de quem valoriza o seu trabalho. Pois é. Ao mesmo tempo que tem gente que não tá nem aí, tem gente que faz o quê? Olha no espelho. Gente, se presenciar a transformação de uma pessoa, já é uma sensação maravilhosa. Imagina quando você é a responsável por essa satisfação. Ah, misericórdia, eu amo, não tem preço. É indescritível a sensação de você terminar de fazer a maquiagem. Tô lá fazendo minha arte, tô lá pintando o rosto da cliente. Quando ela termina, que olha no espelho e faz... Ai, como eu tô linda. Ai, sou eu mesmo. Gente, não tem lógica, é muito maravilhoso. Eu amo, meu Deus do céu. Eu faria isso todos os dias, sério. Eu só não faço todos os dias porque, infelizmente, não tem cliente todos os dias, eu entendo. Moro numa cidade pequena, não tem muito evento. Mas, toda semana eu faço duas, três maquiagens. Às vezes nenhuma, às vezes uma. Acontece, né? Mas eu amo. Não tenho sensação melhor do que você ser a responsável pela alegria e satisfação. E realização de uma pessoa que se olha no espelho e se vê maravilhosa. Não que não seja antes, né? Claro, longe de mim chamar alguém de feio. Não é isso. Mas, realmente, a gente realça a beleza da pessoa, né? A gente ressalta os pontos fortes do rosto da pessoa. Ai, é maravilhoso demais. Mas a terceira desvantagem é... Foi o desgaste físico. Eu sou uma jovem de 24 anos com coluna de 87. Como é que faz? Volta pra casa estrupiada usando salompas e tudo que é lá. É sério, gente. Dói muito a coluna. Realmente, é cansativo. Dói o ombro, dói o pescoço. Com certeza, se você já maquiou alguém ou se você é maquiador, você já passou por isso. De tá lá maquiando. Uma só pessoa, até que não. Mas, duas, três, de uma vez só, assim. Encarreada, sabe? Seguida. Poxa vida. Dói. Mas dói com vontade. A minha dói com força. Mas não tem nada, não. A gente bota o sorriso no rosto e faz o quê? Faz o nosso trabalho com dignidade, com o que a gente aprendeu. Pois é. Aí tem a terceira vantagem. Qual que é a terceira vantagem? A terceira vantagem é que você, minha amiga maquiadora, se assim como eu, tem desconto em todas as lojas de cosméticos, quase todas, isso já é uma vantagem maravilhosa. Eu mesmo, particularmente, sou fã de loja que fornece desconto pra maquiador. Porque não tem ser humano no mundo que compre mais maquiagem do que maquiador. Gente, a gente usa produto demais. A gente usa muito produto sempre. A gente tá maquiando, maquiando, maquiando. Sem falar que a gente precisa de base. Uma de cada cor. Pó. Uma de cada cor. Blush. Vários tons. Poxa, né? Então eu super valorizo. Aqui na minha cidade tem várias lojas que me fornecem desconto. Acho que pras outras maquiadoras também. E eu valorizo tanto essas lojas que eu faço até divulgação de grátis pra elas. Divulgo pras clientes. Divulgo no meu Instagram. Faço isso porque eu acho que merece. Então essa realmente é uma vantagem de ser maquiador. Você tem desconto nas lojas de cosméticos. A terceira desvantagem de ser maquiador continua nessa história de desvalorização. Só que dessa vez não vem por parte do cliente que não quer pagar o preço que você cobra. Ou quer colocar o preço no seu serviço, não. Dessa vez ainda parte dos conhecidos. Sabe? Minhas amigas. Parente. Vizinho. Né? Conhecido. Colega de trabalho. Nananana. Poxa, gente. Pelo amor de Deus. Não é porque a gente é maquiador. Não é porque a gente conhece de criança. Não é porque eu peguei você no colo que eu tenho que maquiar de graça, não, meu irmão. Poxa vida. Minha base custa R$180. O meu blush foi R$179. Você quer que eu passe de graça nesse seu roxinho? Gente, calma. Não é nem uma indireta pra ninguém, tá? Relaxa. A minha família, minhas amigas, nem precisam me pedir nada. Eu maquio com o maior prazer sempre. A maioria sabe se maquiar, mas quem não sabe, eu também não tenho problema nenhum em maquiar. Mas o problema é justamente das pessoas acharem que por você ser maquiador, ser maquiadora, você tem a obrigação de maquiar todo mundo de graça. Vai ter um efeito na escola. Fulano é maquiador. Vai ter um efeito na... E fulano é maquiador. Vai ter uma vendacidade de fulano... Gente, para, véi. Pá, você não dá, não. O produto é caro. A gente investe. Se eu sou maquiadora hoje é porque eu paguei custo profissionalizante. Eu paguei custo de especialização. Tenho produto caro. Os meus produtos são todos de qualidade. Em mim, eu uso Vult. Eu uso Ruby Rose. Que não são produtos ruins, mas também não são os de melhor qualidade. Porém, nas minhas clientes, eu uso o quê? Eu uso Dior. Eu uso Urban Decay. Eu uso NARS. Eu uso MAC. Pelo amor de Deus. Por que eu passo isso de graça em você? Por que eu passo isso de graça em você? Eu não posso passar, não. Você me deixa... Deixa eu respirar fundo aqui para essa raiva passar. Brincadeira, gente. Vamos para o quarto. O quarto ponto, a quarta vantagem. Qual que é a quarta vantagem de ser um maquiador, uma maquiadora? É que nós temos todos os produtos de maquiagem que existem no universo. Ou seja, a gente faz a maquiagem que a gente quiser. Porque a gente tem todos os produtos em casa. Se você gosta muito de maquiagem, tenho certeza que você fica... Poxa, eu queria tanto ter um glitter de cor laranja, mas eu nunca usaria. E eu tenho. Eu tenho glitter laranja, eu tenho glitter verde, eu tenho glitter azul, prata, preto, rosa. Tudo que é quando você pensar. Por quê? Porque eu uso. Eu uso nas clientes. Então, se eu precisar fazer uma maquiagem artística, eu tenho tudo. Essa é uma vantagem. E é maravilhoso você ter tudo. Eu sou uma pessoa de estoque. Eu sou uma pessoa que gosta de ter. Eu prefiro ter do que ficar precisando. Eu gosto de ter as coisas, né? Então, tanto faz pra maquiar a mim mesmo, quanto as clientes. Eu tenho aqui de tudo. E isso é uma vantagem. Porém, a quarta desvantagem é lidar com clientes que não entendem do assunto. Não estão por dentro do fusoê. E querem simplesmente que você faça a maquiagem mais horrorosa que existe na face da terra. Gente, não tem coisa que dói mais à minha cabeça do que isso. Você estudou, você se preparou, você investiu. Porque custa dinheiro. Ser maquiador é caro. Você ganha pouco, mas você investe caro. Quem é maquiador sabe. Um curso de maquiagem simples, VIP, boa, individual, em 300 conto. Pois é. Um curso em turma a 800 pila. Gente, é caro. Ser maquiador é caro. E aí a pessoa investe lá. Aprende fazer um cut crease. Aprende fazer um delineado asa de anjo. Aí vem a pessoa e diz, eu quero uma sombra de três cores. Laranja, amarelo e azul. Dividido. Coloca um durex, passa uma. Brincadeira. Mas gente, é sério. É muito terrível você lidar com esse tipo de cliente. Claro que a gente tem que prezar pelo gosto, a boa vontade do que o cliente quer. Respeitar a vontade dele. Mas é frustrante você ter que fazer uma coisa que você sabe que é mal feito. Que você sabe que é feio. Que você sabe que foi mal em 2010 e a gente tá em 2017. E se tem uma coisa, minha amiga, meu amigo, que evoluiu nesses últimos anos. Foi a forma de maquiar. Que era terrível. Era terrível. Quem me conheceu em 2010 sabia que eu amava maquiagem. Mas eu amava o quê? Batom. Por quê? Porque eu não conseguia entender essas sombras multicoloridas. Essa sombra por do sol. Que a pessoa desenha um por do sol no olho. Uma borboleta que desenha as cores da borboleta. Eu nunca consegui engolir isso daí. E pense com um esfumado bem feito, maravilhoso. E a pessoa quer o quê? Um por do sol no olho. Gente, pelo amor de Deus, aí não dá certo não. Aí não tem como. É muito sofrimento. Brincadeiras à parte, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você é maquiador, com certeza se identificou com algum desses itens. Então comenta aqui embaixo qual deles você já passou. Qual dessa situação você já teve que enfrentar. E se tem algum ponto positivo ou negativo que eu não listei aqui. Comenta aqui embaixo. Fala pra mim. Vai que eu esqueci. Não tô lembrando. Me ajuda aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Grande beijo. Tchau.